E aí pessoal, ó, a gente fez aqui, ó, entregas, deu certinho, graças a Deus, todas deram certo. Essa daqui, ó, é peça da empresa, lembra que eu falei pra vocês que uma empresa pediu? É, eu fui levar a amostra, eles devolveram hoje, creio que vão ficar com mais ou menos em torno de 50, 70 peças pra trabalho. Só que eles quiseram as com lycra, tá? Olha pra você ver ali, ó, como é que tava ali cheio, olha o jeito que tá agora, ó. Tô falando que tá saindo tudo, rapaziada. Tem que aproveitar, tem que aproveitar, tem que correr na loja, tem que aproveitar. Então galera, dá pra ganhar dinheiro com jeans? Dá, dá sim. Se você souber como fazer, se você souber vender, se você souber trabalhar, você consegue ganhar sim um bom dinheiro vendendo só jeans. Mesmo que seja só pra trabalho ou mais detalhado, independente, você consegue tirar um dinheiro legal, fechou? Então é isso aí, galerinha, vamos que vamos. Vou organizar essas peças, vou guardar o que tenho pra guardar. As amostras eu vou deixar ali embaixo, porque outra empresa vai vir me pegar amanhã.